Fala aí, humanos! Tudo bem com vocês, caras? Mano, eu falei na comunidade que eu ia postar um vídeo do Rage lá, pá, mas eu fiquei muito puto com aquele vídeo, eu não postei ontem, aí não subiu, mano. Sem maldade, eu tentei colocar ele 19 vezes, ele não subiu nenhuma vez, cara. Aí ficou naquela merda lá, e eu acho que esse Gustavo é ruim, mano. É esse cara aí, eu não consigo ler aqui, nem sei se é esse o nome dele, mano. Eu acho que não é ruim, não. Velho, o cara banei o Lance, mano. O bagulho vai... o chicote vai estralar. Alguém pediu pra eu fazer uma ranqueada de Petal. Só que geralmente a galera bane a Petal. E vamos ver aí, tio. Se o cara não bane Petal, velho. Vou pegar o famoso Vox do Peloponeso aqui, mano. E hoje eu vou matar essa Petal aqui, como se ela for... Eu quero jogar de Vox... Mano, eu queria jogar de Vox Cristal, velho. Pra ferrar com essa pessoa, mano. Jogando aqui na minha Smurf, porque na minha conta principal hoje eu peguei um sem ranking, velho. Aí eu... tipo, contra mim, né. Peguei um sem ranking, mano. O bagulho foi doido. Eu vou ver aqui no VGminer.com qual que é o elo dessas crianças aqui. O tio Ned já jogou comigo alguma vez aí, mano. Mas tanta gente joga comigo que eu não lembro mais quem é quem e quem faz o que. Certo faz errado ou o que, né, mano. O tio Ned, ele está... Vamos lá ver. 5 pomês em ouro. Olha que firmeza, velho. Eu tô pegando 5 pomês em ouro na minha conta. 2, sendo que na minha principal eu pego um hotness e um sem ranking. É impossível isso, cara. Tipo, não faz o mínimo sentido. Provavelmente o brother lá embaixo vai dar dodge. Ele não vai pegar suporte. E nós vamos ter que ir de novo aí e esperar dar match na próxima partida. Não sabia, mano. Não sabia. Ou ele vai trollar ou ele... Deu aquele medo, né. Eu joguei de peta hoje contra uma Lyra e a Lyra jogou muito bem, mano. E eu perdi. Mas hoje eu perdi várias partidas nessa conta aqui. Jogando muito bem. E perdendo. Tipo, jogando com uns batata aí, mano. Só que eu não gravei. Gustavo. Vamos ver o elo do Gustavo. Mano, eu não pedi nem pra trocar. Não manjo ninguém dessa... Não sei se é equipe ou guild. Aparentemente é equipe, né. Deve ser equipe. Gustavo também é simpo ouro, mano. Eu peguei dois simpo... Cara, olha que absurdo, velho. Se eu der fila com a minha... Com a minha main, eu não pego dois simpo a mês em ouro, velho. Não pego. Agora vamos lá. Ver se eu não vou batatar igual os caras batata aí, mano. Vamos ver se eu não vou batatar na lane. Porque faz tempo que eu não jogo de lane. E eu queria gravar um vídeo de lane. Porque faz tempo que eu não jogo de lane. Vamos lá ver. Noçou e 100% de fico. Esse cara jogou comigo esses dias, não foi, mano? Foram esses caras que ganharam de mim. Eu acho. E eu dei um rage aí. Ou foi esse cara que perdeu comigo. Ou noçou e 100% de fico. Eu não lembro, mano. Eu não lembro se ele ganhou ou se ele perdeu comigo, velho. Ó, o cara tá aqui, ó. O cara tá aqui, ó. Eu vi ele. Tá travando essa merda, velho. O cara vai jogar de Gwyn, mano. Eu odeio jogar contra Gwyn, mano. Ó, eu perdi no farm aqui de batata mesmo, mano. Puta que pamonha. Eu não consigo ver a vida do Prevouro ali, mano. Ah, eu perdi porque eu não vi a vida dele, mano. Agora deu. Bom, eu peguei dois farms. Aí. Bom, eu gosto de jogar com o Lyra no meu time, mano. Ai, caralho. Eu caguei no farm, mano. Tô cagando no farm, velho. O maluco vai reclamar de mim depois. Eu falo assim, olha. Como que eu vou ganhar dinheiro com o Lenin que farma 3 por minuto? Aí, ó. Quando você dá rage, você está suscetível a levar rage das pessoas quando você faz cagada. Mas beleza, mano. Beleza, beleza mesmo. Ó lá. Vou pegar o farm aqui. Vou pegar o farm ali. Vou dar uma asinha aqui. Pegamos três farms. Oh, quase. Quase. Quase deu god. Quase deu god. Nossa, eu estou 100% de fico, mano. Olha a minha Lyra botando pressão nos manos, velho. Eu não vou atacar aqui, né? Eu vou só farmear a Lavantê. Vamos ver. Eu tô olhando lá. Beleza. Deu um stunado ali. Vai me ajudar isso aqui. Agora vem a Petal. Toda brabinha aqui. Ah, mano. Ficou dois farms pra trás ali, mano. Eu não quero perder esses farms, velho. Perdi. Mano, tá foda. Não tinha o que fazer ele pra te salvar, amiga. Levamos um gank ali. O nosso jungle ficou mó cota lá pra baixo. Não podia atacar. Peguei um dinheirinho ali. Eu acho que eu tô com mais farm que esse mano aí. Nossa, ele tá travando tudo, velho. Acho que deve ser por causa do programa de gravação, mano. Que tá dando esse lag, cara. Porque tá esquentando muito meu celular, mano. Eu preciso ver alguma coisa nele que tá dando bosta aí. Ó, perdi um farm que era bom ali de ganhar, viu? Eu avançando igual um batata. A cat dos caras tá aqui, mano. Sem life. Ah, mano. Fudeu. Perdi mais um farm lá. Porque eu fui querer avançar igual um tiranossauro rex aqui. Sem criatividade. Vou ter que ir base. Porque meu farm já tá ficando uma bosta. E o maluco lá que tá aí debaixo da torre tá farmando melhor que eu, mano. Nossa, achei que eu tinha comprado o bagulho errado. Vamos lá. Acho que eu tô com um... Alguém falou lá também. Ah, eu tenho o celular X e ele não tá dando tanto lag. É, eu preciso arrumar o meu. Meu farm tá uma bosta, mano. E eu tô com muito calor, mano. São Paulo tá muito quente e eu jogo mal quando tá quente. Eu vou perder aquele farm ali. Perdi. Perdi vários gordos. Os caras tá lá embaixo comprando uma peta. Really game. Vai dar bosta. Nossa, o dano que esse filho da puta me dá, mano. Que isso, cara? Que que é isso, tiozão? Você tá doido, mano. Por isso que eu odeio jogar contra o Iraguin, mano. Eu perdi outro farm, mano. Preciso da minha Lyra aqui, mano. Minha Lyra tá botando pressão pra cima do cara lá, mano. Eu não peguei o farm? Olha, eu não peguei mais um. Perdi outro. Caralho, velho. Eu tô batatando, velho. Nossa, velho. Vamos quando você vai, né, mano? Toma cuidado, tio Ned. Não dá umas de doidão assim, não, mano. Foi lá pra cima dos caras. Meu farm tá bem bosta, mano. Tem que tomar cuidado porque tem uma peta que ela pode vir aqui. Ela provavelmente já tá level 6. Ó, consegui pegar os dois. E ela pula, mano. Eu não sei se a Lyra é counter de petal. Eu vou base, mano. Cuidado aí. Ou se fui eu que joguei muito batata ou aquela Lyra jogou muito bem, assim, mano. Porque, cara... Não, na verdade, eu fiquei o jogo positivo. Eu tava 9 barra 2 barra 8. Ela me dificultou, né? Quem perdeu, na verdade, o game foi os caras... O maluco que tava jogando comigo. Jogou bem mal. Jogou pior do que eu tô jogando agora. Nossa, esse... Pra que você... Eu não entendo umas pessoas, cara. Tipo, eu não entendo. Mano, vocês viram que eu bati no Minion lá e não pegou? Ah, mano, isso é mentira, velho. Ah, perdi. Perdi mais um. Ah, mano. Ah, ela vai apertar. Boa. Maravilha. Você apertou metade do bagulho. Beleza. Caralho, mano. Esse jogo aqui eu não vou subir, não, mano. Tô jogando mal pra caralho. Bom, não ataca os meus Minion. Você tá vendo que eu tô com farm bosta aqui, mano? Faz isso não comigo, tio. Vamos dar uma botinha essa e meia só na areia que eu sei trabalhar. Minha Jowl tá parada na base há um ano. Demoro muito pra comprar, velho. Acho que minha Jowl caiu. Aí, fodeu. É bom ter caído, mesmo. Se voltar depois de... Ah, ó. Demorou 19 minutos e... Vai voltar agora, mano. Tem que... Nossa, errei o farm. Tô calculando mal os bagulhos aqui, mano. Ah, agora... Porra, eu bati no bagulho ali, mano. Mentiu pra caralho, velho. Mentiu pra caralho que eu perdi esse farm. Cara, eu tô farmando mal pra porra. E ainda assim, tô farmando melhor do que o Danilo Dias e o Macaxeira. Nossa, cara, estudou a Lyra, velho. Parabéns pra você, irmão. Vai dar bosta pra vocês aí, brother. Se ele... Levei a ult na cabeça aqui. Travei. Boa. Eu não vi se rolou fountain. Eu não sei se o meu... Se o meu maluco tem fountain ou não. Nossa, olha o Danilo. Olha o Danilo. Morri. Acabou. Ela jogou a cura antes de mim, mano. Puta que merda. Ela não tem fountain. Por isso que a gente perdeu a luta, mano. Ai, que merda. Levei a ult na fuça ali, mano. Tava mal prazerosa. Essa luta pra nós. Não posso culpar ela. A culpa é minha. Se eu tivesse formando melhor, ela tinha fountain. Agora o mano tá formando minha lane ali, de boa. Formou mais, mano. Mas não, vai ganhar esse jogo, hein, cara. Eu tô confiando. Esse mano aqui vai me dar 19 stack, velho. Cara, tem uns farms que eu tô clicando no bicho e ele não tá batendo, velho. Avança muito assim, não, tio. Belíssima ult, meu tio Ned. O tio que eu tava chamando era o Gustavo, né. Agora o tio Ned deu uma ult aí de... Só pra avisar. Aí, galera. Tem um ult, tá ligado? Agora não tem mais. Perdi. Mano, tem uns bagulho que você faz, mano. Tipo, eu tô falando que eu não entendo. Olha lá. Olha lá. Obviamente que se eu ficar aqui eu morro. Não entendi, mano. Tem que tomar cuidado que os caras têm três stuns ali, mano. São dois, na verdade. Um dos stuns que eu tava falando é o nosso. Morra. Belíssima falta, hein. Ó, a Laira tá usando a cura pra ela ali. Eu tô perdendo farm, mano. Tô clicando nos bagulhos e tô ficando batata já, velho. Não sei mais jogar de lane. Já soube um dia. Fudeu. 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 Falei que fudeu? Tô falando. Apeta aqui, tiozão. Nossa, mano. Caguei, mano. Eu jurava que era a Petra que tava ali em cima, mano. Sabia que tinha fodido pra alguém. Infelizmente, dessa vez agora foi pra mim. Maluco, o que você tá fazendo aí, brother? É bom ter matado. Mano, tipo, eu tô farmando 7 por minuto. Esse dia eu tava jogando com os caras e eu tava farmando 4. 4 por minuto, mano. 4 por minuto é, tipo, muito absurdo de ruim, mano. Tanto que eu farmei aqui, eu ainda consigo até chegar no farm ok. Nossa, mano. Esse cara me dá muito dano, mano. Tem que tomar cuidado. Não sou eu, né? Minha Laira também. Ah, minha Laira. Joga a cura pra trás, filho da mãe. Aqui é muito arriscado pra nós. Minha Laira fez uma botinha. Tem que fazer uma defesa WP aí, né, tio? Fechar lá embaixo o Monaco. Não tenho dinheiro pra fechar o Monaco. Agora eu tenho. Eita! Os caras vão arrumar treta. Acabei de descer, tô aqui embaixo. Os caras sabem que eu tô aqui embaixo. Boa, matou, pelo menos. A Jolly é muito boa contra a Petal também, viu? Mano, tá travando tudo e eu tô errando muita coisa por causa disso. A Jolly, ela mata os... Os Brangomilinho da Petal. Ó o stack. Não dei dano. Então não tem stack. Acho que o negócio vai ser eu fechar... Ah, fodeu, mano. Boa. Jogou muito, mano. Boa. Agora foi boa. O negócio vai ser eu fechar um Sorrow Blade aqui, hein, mano? Senão vai dar ruim esse game pra mim, viu? Senão vai dar ruim esse game pra mim, mano. Já não tô bem. Nossa, consegui perder dois farms. A Isabela quando eu play num... Num vídeo lá, tá fudendo com a minha net também. Eu acho que eu tenho que fechar um Sorrow Blade, mano. Mas eu não vou fechar um Sorrow Blade não, mano. Não sou desses. Os caras tão buscando treta lá embaixo. Não sei por que eles tão lá embaixo buscando treta. A Gwen não tá com tanto farm melhor do que eu aqui também. A chance de dar bosta quando tá 2x3 é muito maior. Ó, os caras eram fountain ali. Não entendi muito bem essa fountain deles. Puta, mano. Se eu vejo essa peta, eu acho que eu consigo matar ela. Tem que tomar cuidado, né? Não. Um foi, pelo menos. A peta não morreu, mas um morreu. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Vou base. Porque, mano, esse final da mãe tá me dando muito dano, cara. Esse primeiro hit dele é muito forte, né? Tipo, esse hit da... Dessa Gwen. Aquele crítico dela lá, mano. É muito chato. Vamos ver o tio Ned. O tio Ned está... 1 barra 4. O Butos está 0 barra 4. E eu estou 2 barra 2. Cara, pra você ver. Eu nem sou o pior jogador da partida. Belo silence. Agora nós destaca pra caralho. Nessa... Presefeita. Ah, mano, maluco. Puta que pariu. Vou levar ult. Ah, já foi. Já rolou ult. Não tem fountain não, mano? Será? Ou usou fountain, não vi? Legal, tiozão. Não tem muito o que fazer, mano. Aí você vai morrer, cara. Vai morrer. Vai morrer os dois aqui. Mano, o que você foi fazer aí, brother? Você tá sem vida, tio. Ela não tem defesa pra Gwen, mano. Olha lá, tá vendo? Não tem defesa pra Gwen. Tá fazendo um cristal, mano. Eu pego um Simple Amazing que tá fazendo cristal. Pra Lyra. Contra uma Gwen. Que é um puta... Ah, eu não maximizei a ult aqui. Eu vou farmar junto com esse cara aqui, mano. Por mais que seja chato pra caralho fazer isso. Preciso de dinheiro. E... Tá difícil, porque o maluco ali ele vai morrer toda hora, mano. Ele vai morrer toda hora pra Gwen, cara. E aí, em consequência, vai vir a eu a falecer também. Ó lá. Mano, calma, 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 calma. Mano, olha pra mim, maluco. Eu tô sem mana, velho. Eu preciso dar... Belo eco. Belo eco. Cara, se eu... Se eu não tivesse... Se eu tivesse comprado já, cara. Você vai... Para de... Mano, mano. Vocês não tão vendo o cara que tá formando meus minions? O Lane? Ah, mano. Eu não vou... Vou deixar eles morrer. Foda-se, velho. Vou vir pra cá mesmo. Foda-se. Deixa eu apertar e matar todo mundo lá em cima, mano. Porque, pelo amor de Deus, mano. O cara tá batendo meus minions lá totalmente desnecessário, velho. Totalmente desnecessário, mano. Eu tô sem mana. Eles vão ficar lá na frente. Alguém vai aparecer e vai dar um peteleque em cada um e vai matar todo mundo, velho. O maluco me tirou... Me deixou nervoso, mano. Farmei um, pelo menos. Os caras tão meio batatão também do time lá, mano. Eu devo ter jogado no time desse 100% de fico aí, mano. Porque ele é ruim, velho. Cara, ela vai ficar batendo e ela tá de cristal. Filha da puta! Fechou! O share glass, cara. Não é nem cristal. Vai, para, 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 para. Aqui, ó, ó. Presta atenção em mim, mano. Presta atenção em mim. Quer ir para cima mesmo. Morou. Morri. É difícil, mano. Minha Lyra acabou de fechar share glass, cara. E aí, eu vou carregar o jogo? Tô jogando mal, mas o cara fez share glass. Tá 0 barra 6. Vai fechar. O que que ele tá fazendo de item, mano? O outro não tem defesa, cara. O outro não tem defesa, mano. Dali ele rouba o Kraken. Ele rouba o Kraken, mata o suporte e morre. antes de fazer tudo isso. Antes de fazer tudo isso. eu sendo nem um pouco ajudado, porque os caras olharam para mim e falaram assim, eu vou carregar esse cara, velho. Foi basicamente isso que aconteceu, tá ligado? Foi isso que aconteceu. Os caras falaram, não, mano. Vou fechar um cristal aqui para a minha Lyra, porque agora eu vou ficar forte, mano. O que que foi essa ult, seu filho de uma puta? Pelo amor de Deus, mano. Caiu um dedo seu, velho. Caralho, você consegue jogar pior do que eu, mano. O cara consegue jogar pior do que eu de Jolie, mano. Nossa, esse jogo é o... É normal, né, mano? Olha lá. Tô 3x3, mano. Tô de boa aqui, tá ligado? Meu farm tá uma bosta, mas eu tô positivo no game, mano. Vamos lá pra cima dos caras. Tô lagado. Mas tô positivo no game, mano. Eu não tô fazendo uns erros de posicionamento absurdo aqui. Eu tô fazendo, tipo... Erro de farm, mano. Nossa senhora, velho. É óbvio que você vai ser solado por uma peta, seu retardado. Você... Não tem defesa, mano. Morri. O maluco tá lá farmando, velho. Jogou muito. Jogou leve, tio Ned. Foi pra cima também do Miner ali, porque eu tô puto já, mano. Falei, foda-se, tá ligado? Eu pensei, vou dar um triple kill aqui. Não tem mais. Os dois fizeram esse item aqui, mano. Nenhum dos dois, cara lá, tem defesa pra mim, mano. Qualquer porrada que eu der em qualquer um dos caras eu mato. Fizeram husky pra segurar... Cara, é o maior babaquice do mundo fazer husky pra segurar a ult da Jolie, mano. O cara usou husky uma vez e eu mato todo mundo, tá ligado? É que eu... E ele tem duas ult, mano. Você vai segurar o husky com uma ult só. É melhor você... Eu não gosto de fazer esse bagulho aí. Dá 400 de vida. Quanto que dá o Aegis? Não tem ninguém de Aegis aqui ainda, por enquanto. Mas o Aegis deve dar basicamente isso daí também. De vida. Deixa eu ver. É... É, 200 de vida aí, mas dá mais uns bagulhinhos aí, hein. Beleza, os caras tão lá avançadaço. Toda hora tá morrendo, tá lá na frente. Beleza, vai acontecer o quê? Vai morrer de novo, mano. Ó, minha Laira já tem 10 de farm. Fora o que ela fez eu perder de farm. Eu já não tava farmando bem. Ó, tem um cara aqui em cima, tem outros caras lá embaixo. A gente não tem uma ward do jogo, porque a porra do meu suporte tava fechando uns itens que não faz o mínimo sentido, velho. Qualquer duas pauladas nessa Laira, ela morre, mano. Eu não posso nem atacar essa Catherine, gente, pra estacar, porque... Mano, calma aí, velho. Ó a nossa lane onde tá. Ó, os caras vão morrer, mano. Ah, velho. Cara, tá pouco se fudendo pra mim, mano. Ele tá pouco se fudendo pra mim, mano. Aparentemente os inimigos também. Tô morto aqui, cara. Cara, é esse tipo de maluco que tá caindo comigo na conta principal, que agora caiu agora na minha conta 2 aqui, né, mano. Tipo, é isso. O maluco vai tentar dar essa GG comigo vivo? Porque aparentemente eu vivo e eu morto pra eles dá na mesma, né. Legal, levei o item de silence. Esse não sou em alguma coisa aí é muito ruim, mano. Cara, pior de tudo que a gente consegue ganhar o jogo, cara. É possível ganhar o jogo, você acredita, velho? A Lyra tá lá paradaça, lá, mano. Ela não vai vir. E a outra retardada da Jelly ficou parada, mano, lá atrás. Cara, eu nem fico mais puto, tá ligado? Ó lá. Eu já não vou dar mais rage, tá ligado? Já acabou a minha vida de rage. A gente ainda consegue ganhar esse jogo, porque a gente tem mais poder do que eles. Eu bato em todo mundo, eu mato todo mundo e ganho o jogo. E só. Eles vão tentar dar GG de qualquer forma. Mas o problema é que eu tenho uma Lyra que fechou um broken knife. Tipo, é... O meu suporte fechou um shared glass e um broken knife, velho. Não tem uma ward no game, velho. Então os caras podem passar pela nossa jungle e ir lá e bater. Bom, um já tá aqui, outro tá aqui também, beleza. Ó lá. Isso que dá você não fazer... Ah, mano, tomei no cu. Isso que dá você não fazer... Agora que rolou uma fountain? Ou ainda não rolou fountain? É isso que dá você não fazer defesa WP pra um Vox. Ah, faz husk. Beleza, mano. Ó, ó o que tá acontecendo. Os caras tá com o jogo ganho. Ó o que tá acontecendo, mano. Eu acho que a gente não vai conseguir dar GG com esse Kraken. Eu acho que a gente não consegue dar GG com esse Kraken. Eu ainda acho que a gente não consegue dar GG com o Kraken. Cara, esse maluco tá me... Nossa, eu sabia. Eu nem sei quem tá vivo dos nossos, mas só que tipo, eu não vou segurar o bagulho. É, não vai adiantar eu ficar lá porque eu não faço mais nada ali, mano. Tá, eu não mato eles, mano. Eu não consigo matar os três, velho. Eu não sou o melhor jogador do mundo, mano. Tipo, eu não consigo matar os cara, velho. Os cara vai vir três babando pra cima de mim. Tem 42 segundos. Eu não vou conseguir segurar os caras. E a gente vai perder o jogo. Não tem como, mano. Mano, ela tá com um item de silence. Ó. Ela tava me dando silence, tava me stunando. Velho, é isso aí. Com esses dois excelentíssimos jogadores de Vainglory, finalizo o game, mano. Porra, eu não joguei bem, não farmei meta e saca. Tipo, beleza. Mas, vocês viram ali, né. Os outros caras ali não fizeram defesa pra mim. E a Jau não tava fazendo porra nenhuma no game. E eles também não tinham defesa nenhuma CP. E os caras não conseguiam matar eles de forma alguma. Aí, pega uma peta ou fudidaça lá. Os caras ruins pra caralho. Eu acabei de perder pros caras ruins pra caralho. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilhe, se inscreve no canal. Mostra pra todo mundo. E é isso aí, mano. Valeu pra quem assistiu até aqui. Porque, pelo amor de Deus, que jogo chato.